Seleção Brasileira encara a Alemanha nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Após 12 anos do fatídico 7x1, a gente tem a chance de dar o troco nos caras. E eu vou falar pra tu, Perebinha tá com sangue nos olhos. O calendário aí dessa Copa do Mundo tem Bélgica vs Marrocos, além de Brasil e Alemanha. Do outro lado tem Itália vs Espanha e Argentina contra a Holanda. Só seleção gigante. A artilharia da Copa, Perebinha meteu hat-trick no Japão e assumiu a ponta ao lado do Matheus Nunes da seleção portuguesa, que foi eliminada. E nas assistências, Perebinha também tá no bolo, mas o melhor do Brasil é o Malcom, com três passes a um passe do Bissoma de Mali, que também foi eliminado. E a seleção tem a volta de Vini Jr. Após a lesão do Brazuca, ele tá ali na esquerda, o Anthony na direita, Perebinha Jr. de segundo atacante. O capitão é o Neymar. E temos aí o Danilo Casemiro, lá nas laterais seguem os mesmos Emerson Royal e Renan Lodi. E a dupla de zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães. O Ederson foi o goleiro nas oitavas, mas o Bento volta pra ser titular. Então se bora lá, rapaziada, é hora de separar os adultos dos meninos. O Brasil tem que jogar demais pra passar da Alemanha e superar o 7x1. Cara, é agora ou nunca. Primeiro link na descrição, você adquire esse super pet. É o Google's Pet, melhor pet já feito da história pra PES 2021. Lembrando que você tem que comprar a partir desse link pra ter direito a tutorial de instalação, suporte via WhatsApp e mais meses de futuras novas atualizações totalmente de graça. E outra coisa, caso o seu PC ou notebook não rode, fique tranquilo. Tem a opção de pet pra PES 2017 e do pet pra PES 2013. Todos eles já vão com o jogo junto. A galera aí do EA FC também tem o pet 100% atualizado. E pra quem tem um PS4 ou PS5, tem os option files. Tanto pra PES 2020 quanto 2021. E todos eles também 100% atualizados. E com o jogo tem a opção também de você comprar o jogo separadamente. E ó, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, Me siga no Instagram, vire membro agora mesmo pra ter acesso antecipado a todos os próximos vídeos do Pere Binha Júnior. Obrigado de coração a todos os membros que estão apoiando o canal financeiramente também. Bora lá pra dentro deles. Autorizou, hein? Tem bola rolando pra Brasil versus Alemanha. Pere Binha Júnior, esperança de gol brasileira. A gente tá 100% fisicamente, jogamos demais. Contra o Japão fizemos um gol Puskas. E já tem bola do Anthony. Deixou essa passar Pere Binha Júnior pro Vini, malvadeza. Chance de ouro. O Brasil tá fazendo o que fez contra o Japão. Começando, pressionando, martelando o adversário. Já dá pra aquele sustinho básico nos alemães. Aí Thomas Miller, tabelou lá na frente. O Musiala errou o passe. Brasil, Brasil. O cara ali não quer brincar não. Voltou lá no Bento. Tem chutão do nosso goleiro. Escorou ali o Anthony, mas não deu muito certo não. Bola sobrando pra Alemanha. Musiala, dentro da área. Tentou a finta, caiu. Ficou pedindo o pênalti. Lance perigoso. Tem varro, obviamente. Mas aqui o Brasil não quer saber disso. A gente segue pro baile. Vamos, Pericão. Já dá aquela entortada, aquela invertida bonita. O Vini perdeu no alto. Celesta. Vamos, Brasa. Anthony. Tocou pra quem, Anthony? Nem pro Pere Binha, nem pro Danilo. Aí o Brasil martela, pressiona com dois e acaba fazendo uma falta idiota. Era um lance ali que era só acercar o Ginabri que ele ia perder, cara. Mas eu vou te falar, o Brasil tá meio ansioso nesse início de jogo. E aí tem cobrança de falta com o Gundogan. Direto. Bento em dois tempos. Pericão tá aqui, ó. Pra dar aquela saída básica. Pra tranquilizar pro Brasa. Iniciar essa jogada. Aí tem Danilo voltando na defesa. Emerson Royal distribuindo pro Renan Lodi. Pericão disparou. Bola não foi na frente, né? Mas ele ajeita com o Vini. Tabela com o Ney. Pode rolar. Deixadinha. Pericão na veia. Explode no Rudiger. E o goleirão tenta evitar o escanteio, mas não adiantou não. Haha. Esse pezinho do Pericão, rapaziada. Perna direita tá fulminante. Pode ser um bom lance aí no escanteio. Mas acho que vai mandar curto, ó. Já aproximaram dois. Pericão tá se movimentando. Só esperando. Bola vem. Sobe Perebinha. Antes dele o zagueiro. O goleiro saiu catando borboleta. Brasil afasta mal. O juiz dá vantagem pra Alemanha. Aí é brincadeira, né? Um lance normal ali. O juizão já querendo dar uma lacrada. Vai bola sobrando pro Rudiger. Não passa ali. O Perebinha quase, quase toca nela. O goleiro trapa e dispara. Brasil dando uma tranquilizada aí, ó. Bota no chão, Ney. Isso. Antony. Pericão. Ah, tô de brincadeira, né, cara? Deu um domínio ali, deu um delay. Largou a bola o Perebinha. Alemanha vai tocando de novo por enquanto. Prorrogação, senhoras e senhores. Mas tem muito jogo pela frente. 22 minutos. Pode bater esse lateral ali, ó. Pericão. Ave Maria. O cara errou o lateral, irmão. Lateral. Loretschka lá com o Siala. Thomas Müller. Alemanha criando jogada aí pelo meio. Florian Ritz. Já abriu. Já tem jogada. O Brasil tem que cercar. Pericão volta um pouquinho. Se eu voltar demais, cara, eu fico morto pra correr depois, né? Tem que olhar só de longe. Vem mais uma batida. O Brasil tira. Aí tem que voltar. Quando é assim, tem que vir. Pra pegar e disparar. Inicia a jogada com o Neymar. Vai, Brasa. Aí o Danilo. Tem o Antony passando. O Pericão já viu. Oh, Neymar. Sai da frente, Neymar. Pegou na orelha do Ney. Vamos de novo. Pericão. Não desiste. O lance é bom. Vai o Antony. Pericão. Volta a sair, Ney. Na moral. Rudigão marcando. Pericão dá uma segurada. São dois alemães em cima. Vai pra dentro deles. Ai. Boa. Malandro, Pericão. Pericão. Levanta aquela tera. Ficou sentindo, hein. Levanta, Perebinha. Vai, meu filho. Ei, caramba. Sentiu demais o Perebinha. Mas eu vou ser sincero com vocês, cara. A Alemanha tenta calibrar ali, tranquilizar. Mas o Brasil tá tendo mais posse. O Brasil tá chegando. O Brasil tá buscando o gol. E já vem Pericão. Tava impedido. Antony. Calcanharzinho. Naquele esquema. Vai, Pericão. Não, Pericão. Cara. É um cortezinho, irmão. O drible ali tá funcionando, não. Tá meio descalibrado hoje. Depois do Puskas contra o Japão. E, ó. Só tiro de meta. Nada. Brasil recupera. Bota no Bento. Aí não tem brincadeira. É isso mesmo, Bento. Não brinca, não. Vai ficar tocando bola. Chuta pra frente e vê o que acontece. Rudiger já domina. Thomas Müller. Falta nele. Eita. A Alemanha cobrou rapidinho. Tem batida em cima da defesa. Volta de novo. Outra bola tirada. Aí o Neizinho. Com o Pericão da massa. Já escapou da falta aí. Não teve vantagem. Volta o lance aí. Falta no Perebinha. Tá terminando o jogo, hein. Primeiro tempo. A Alemanha vai ter a última bola da primeira etapa. Bola pro Ginabre. Eita. Vai me impactar. O Emerson Royal tirou de peixinho, mas deu a bola na Alemanha. Eita. Aí o gol. Ah, ô. É brincadeira, cara. E já tinha estourado o tempo de acréscimo. O Emerson Royal foi tirar uma bola, botou ela na fogueira. Aí o Neymar não chuta pra frente. A bola segue com a Alemanha. E eles fazem 1x0. Ai, ai, ai. Agora acaba aí o primeiro tempo. O Brasil toma um gol idiota no finalzinho. E, ó, dois chutes nossos contra quatro deles. Vamos lá pro segundo tempo. Dorival vai ter que botar o time mais ofensivo. A gente tem 45 minutos pra, no mínimo, buscar o gol do empate. E já mexeram, ó. Sacaram o Anthony, botaram o Rodrigo. Gostei da mudança, né. O Anthony só gira igual o Piorra e não faz nada. Aí vem a Alemanha. Cara, vamos brazar. Despirar essa, Ney. Bota no chão. Não, Neymar. Não, cara. Até o Neymar tá dando chutão, velho. Ali dava pra ele escorar, ó. A gente perde um tempo danado. O Brasil dá um escanteio bobo que era pra ser evitado se o Neymar botasse essa bola no chão. Quem vai pra cobrança é o Murciala. Meteu ela na área ali. O Brasil afasta. Vamos, Ney. Vamos. Pega aí o contra-ataque, cara. Tome essa bola pra gente. Pressão, hein. O Brasil pressiona ali. Boa, Danilo. É agora. Vamos lá. Pericão da massa. Já distribui pro Vini. Abriu o jogo pro Danilo. Neymar. Ô, Neymar. O Neymar tá, mano. O Neymar tá desligado. A Alemanha vai pressionando, ó. Vai ganhando seus escanteios. Vai segurando bola ali no ataque. Posse de bola. Eles já superaram a gente. 54 a 46. Olha o corte seco no Danilo. Passou igual um trator o Danilo. Goretzka tentou ali. Neymar tira mais uma. O Neymar tá de zagueiro, velho. Botaram o Neymar de zagueiro nesse time. Vamos, Braz. Agora. Agora, Pericão. Disparou bola na frente, mano. Na frente, time. Os caras chocando bola em cima do Pereira. Manda pra correr, velho. Ah, não tem condição, cara. Vai lá, Alemanha. Segurando. Agora sim. Boa, Ney. Isso, Pericão. Já distribui, já trabalha. Vem bola pro Danilo na cara do gol. Faz, faz. Bate pro gol de Cavadinha. Perdeu. Rodrigo no rebote. Tira a defesa alemã. Eu nem pedi a bola pra não atrapalhar o lance. O Brasil perdeu uma chance de ouro com o Danilo. E vai. Seleção Brasileira começa a gostar do jogo. Tem lançamento pro Pericão. Pericão. Linha de fundo. Rolou pra trás. Quem é que chega? Galvini chegou atrasado. E vem, 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 Brasa. Toma aí. Alemanha cansou. Tá nítido, cara. Tá nítido que eles deram uma cansada e a gente tá começando a ter espaço. Olha, olha essa. Vai, 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 vai. Pressiona, pressiona. Voltou lá no goleiro. Aí o Trap. Vai iniciar mais um chutão pra frente e ver o que acontece. A Alemanha tá riada. A Alemanha tá cansada. O Brasil tem que aproveitar, mano. Celeste Abrazuca tem que ir pra cima. Tem toque de bola. Tem inversão excelente. Aí o Emerson Royal apanhou da bola. Vai, Danilo. Perdeu. Ah, não tem condição, cara. Ali na beiradinha o Brasil não sai. Não acerta um passe. Ó, e vai dar o segundo. Aí já foi pro brejo. Ah, vai tomar banho. Que time morto. Que time horrível. Que time horroroso. Cara, olha ali o Danilo e o Emerson Royal. Os dois ali naquela beiradinha conseguiram errar o passe. E aí a Alemanha é letal, cara. É letal. Se deixar o time assim aberto, tomar uma bola perdida de burrice ali, é pedir pra tomar o segundo gol. E o Brasil ainda acredita. Vai, Vitor Rocha. Ah, não passa, velho. Não passa. Perebinha sozinho, cara. O Vitor tentou, mas o zagueirão tirou. E a bola curta nele. Devolve já. Cruzamento ali. O Brasil já vai forçando essa bola na área, esse chuveirinho. Volta mais uma. Errou de novo. Errou de novo, cara. E aí eu vou te falar que, sinceramente, não tenho o que dizer, cara. A gente é freguês da Alemanha. É freguês da Alemanha. Três a zero. Ridículo, velho. Atuação ridícula do Brasil. Bola não chegou pro Perebinha. A gente teve a chance quando tava um a zero, o Danilo perdeu. E é isso, velho. É isso. Não sei o que acontece quando o Brasil enfrenta a Alemanha. Seja no videogame ou na vida real. Aqui, Pericão. Vai chegando. Bola muito forte. Ele tenta. Ele faz a falta. Ele briga. Ele mostra a vontade, mas toma. É um cartão amarelo. Tem Brasil. Tem bola ali no meio. Vai, vai, vai. Isso. Vamos, Pericão. Show, show, cara. Top. Já aparece. Ih, ela não chega. Pericão. Rolou. Pra bater. Olha o Vini. Pediu o pênalti. Pediu o pênalti. Nada, hein. Nada. Nada de nada. Vai, Pericão. Aí já era, velho. Aí já era. Vamos sendo eliminados pela Alemanha. E, rapaziada, o Perebinha perdeu a paciência, mano. Perdeu a paciência. Vai sendo expulso do jogo. O Brasil tomou um vareio da Alemanha. O Perebinha expulso. Quartas de final da Copa do Mundo. Novamente. Novamente nas quartas de final. O Brasil só passou pra semi quando tomou 7x1 pra Alemanha depois do Penta, né? Foi a eliminação mais atrás da outra. 2006 pra França. 2010 pra Holanda. Todas quartas de final. 2014, 7x1 na semi. 2018, caímos pra Bélgica nas quartas. 2022 pra Croácia. E agora, 2026 pra Alemanha. Vai acabando aí mais uma, rapaziada, que não tem reset. É emoção de verdade. É a flor da pele. A gente passa raiva, passa sim. Mas o Brasil tinha uma defesa muito boa. Resolveu tomar um sacode da Alemanha. É isso. Marrocos avança. A Espanha e a Holanda. Pelo menos a Argentina não passou, né? Bora ver quem foi campeão. O Perebinha tava disputando a artilharia. A Holanda. Pelo menos foi maneiro, cara. Uma seleção nunca campeã do mundo. A Holanda venceu o Marrocos na decisão. E a Alemanha ficou aí com o terceiro lugar. A artilharia. Será que deu pericão, rapaziada? Acho difícil, né? A gente ficou em segundo, ó. Cinco gols. O Ciala da Alemanha meteu seis. É isso, cara. A emoção da série é essa. A gente vai batalhar pra chegar em 2030. Jogando muita bola. Buscar esse Hexa pro Brasil. Mas realmente a Alemanha, cara. O Brasil... Ah, não dá certo. Primeiro link na descrição. Você adquirir esse super patch pra PES 2021. Tem a opção que já vai com o jogo junto. É o melhor patch disparado. São 20 narrações. 16 mil faces. Mil estádios. E o melhor gráfico também no mercado. Todo em 4K. Todo renderizado. Lindão pra você. Aqui no YouTube, infelizmente, quando você posta um vídeo, o YouTube tira a qualidade gráfica do vídeo. Mas joga aí na tua casa pra tu ver a imersão que é isso. Vire membro agora mesmo. Tenha acesso antecipado a todos os próximos vídeos. Obrigado ao carinho de todos. Deixa um like. Tamo junto, mano. Quem acredita que Perebin em 2030 vai buscar esse Hexa? Comenta aqui embaixo. Valeu, rapaziada. E até a próxima. E até a próxima.